Presidente, a oposição aqui está orientando, vai orientar o voto sim. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer como o senhor vem conduzindo os trabalhos. Eu sou um líder da oposição, presidente, e nós temos muitas divergências políticas e pensamentos ideológicos divergentes. Mas, vossa excelência, vem cumprindo um papel de moderação importante para o país. No momento que o país precisa de um debate qualificado sobre temas difíceis, que precisa de ponderação e de responsabilidade. Temas importantes, até além da economia, são tratados com irresponsabilidade por parte do governo. E vossa excelência, presidente Rodrigo Maia, vem conduzindo o país através de uma moderação pela Câmara dos Deputados e mostrando a importância do Congresso Nacional. Não podemos concordar com equívocos, com atrasos, com negociatas, com acordos errados. Mas é preciso valorizar o diálogo e a democracia.